Máscara esconde a cabeça da minha pica Então o link desse jogo vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? Então família, nunca tendo conseguido muito em Konoha De repente você se encontra de volta ao passado Com a ajuda do misterioso Saru Você desbloqueou o poder do seu clã E ganhou a capacidade de transformar outros em seus seguidores Você terá que rastrear e doutrinar as Kunoichi Chave que será útil em sua busca para reviver seu clã Alguma coisa que me faz lembrar aí de um tal clã aí Chamada aí Ixirra O Xirra Sei lá É um clã aí do Naruto Eu não assisto essas coisas não Então família Também para vocês baixarem E tem o link do Telegram e Discord também na descrição Fiquem ligados aí que vai sair sempre vídeos aqui Para vocês, belezinha? E esse jogo aqui é um dos melhores jogos do tipo Entei aí de Naruto Para mim eu acho que é o melhor, velho Não sei vocês aí Não sei se vocês curtem Mas esse é o melhor Tem a versão clássica e tem a versão Shippuden Será que vai ter a versão adulta? Provavelmente porque vai ter quatro arcos Então tá aí para vocês É só vocês baixarem Deixa o like aí, né? Tá ligado, né? Esse jogo aqui é muito doido É isso família Valeu, falou Fui Tchau 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 Obrigado.